Quisei eu saber, é o futuro Eu te perguntei a Deus o que passaria Tenia inquietudes, ansiedades Por não saber confiar em Deus Agora que não conheço ao Senhor Eu aprendi a confiar em o que nos tem É o melhor Uma vida eterna em sua glória Por toda a eternidade Aí Vivirei Quisei eu saber, é o futuro Eu te perguntei a Deus O que passaria Tenia inquietudes, ansiedades Por não saber confiar em Deus Agora que não conheço ao Senhor Eu aprendi a confiar em o que nos tem É o melhor É o melhor Uma vida eterna E em sua glória Por toda a eternidade Eu te perguntei a Deus Eu te perguntei a Deus